Calma, 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 não precisa passar, o vídeo é realmente de um Zé Cozinha. Olá famintos e famintas deste canal. O vídeo de hoje é o início de uma nova temporada neste canal, onde nós vamos ensinar técnicas fáceis e simples. Aliás, vamos não, vamos continuar, não vamos iniciar. Nós vamos continuar com técnicas, mas serão vídeos específicos para as técnicas. Então, provavelmente, porque pode ser que aconteça, dependendo dos pedidos, nós não vamos ensinar receitas com esses vídeos, mas técnicas fundamentais da cozinha que um cozinheiro deve saber, um auxiliar de cozinha deve saber, a dona de casa tem que saber, pelo amor de Deus, leve informação para esse povo. É isso que a gente veio fazer. Então, talvez você esteja querendo parar este vídeo agora. Mas, saiba que técnicas como essas, que nós vamos ensinar hoje, são importantíssimas. Então, eu espero que você não seja o tipo de pessoa que está pensando assim. Eu não preciso ver esse tipo de coisa. Tá doido? Aprender a cortar alho. Coisa mais fácil do mundo, só pegar a faca. Aprender a cortar cebola. Eu já sei cortar cebola. É só pegar a faca e... Fácil, fácil. Aprender a descascar alho. Até parece... Deve ter algum utensílio aí que faz isso por mim, nem preciso sujar a mão. Mas, saiba que as técnicas que nós vamos ensinar aqui, além de não estragarem o seu alimento, como alguns utensílios de cozinha práticos fazem, eles às vezes são até mais rápidos do que eles. Então, presta atenção nas técnicas e bora aprender! Para o nosso primeiro modo de descascar alho, nós vamos usar uma faca do chefe. Apoie a lateral da faca sobre o alho e faça uma leve pressão sobre o mesmo. Assim, ele expande e solta um pouco da casca, o que já facilita a gente tirar ela depois. Procure começar o descascamento, desta maneira, pela parte de cima do alho, como mostramos nas imagens. Caso ainda seja difícil tirar a casca, você pode pressionar mais uma vez. Mas não muito, porque senão o alho se desmancha todo e aí depois é difícil até de juntar. O nosso segundo modo de descascar alho é aquele mais tradicional. Usando uma faquinha de legumes, você vai começar puxando a casca pela parte traseira do alho. Essa é a mais dura, como nós mostramos antes. Então, vá descascando e tirando toda a pele. Assim, a gente consegue manter o alho intacto, apesar de demorar um pouco mais para descascar. Ah, não esqueça de você guardar as cascas dos alhos que você descasca. E então, coloque para congelar e no final da semana você pode fazer um belo caldo de legumes com outras cascas. A nossa terceira maneira de descascar alho é usando um pote. Coloque os dentes de alho dentro do pote e balance eles para lá e para cá até que todos se soltem de suas cascas. Deve levar aproximadamente 30 segundos. Depois de requebrado muito, é só você abrir o pote e tcharam! Todos os dentes terão saído da casca e aí é só separar. Veja como eles saem inteiros. Aqueles que não se soltarem serão um pouco mais fáceis de descascar. É só puxar a casca e pronto! Cá estão nossos belos dentes de alho. A nossa última maneira de descascar alho é usando água. Deixe os dentes de alho de molho por pelo menos uma hora. Mas você também pode deixar de um dia para o outro dentro da geladeira. Não tem problema nenhum. Ou até você pode deixar os alhos dentro da água e quando você for usar é só tirar e descascar. Mas faça isso por no máximo três dias, ok? Além de ficar com sabor um pouco mais suave, as cascas saem muito mais fácil do que a maneira tradicional de descascar alho com a faquinha. Agora, vamos para as maneiras de cortar os dentes de alho. Vamos começar cortando o dente de alho que estava amassado. Por ele já estar amassado, facilita nós fazermos pequenos, minúsculos, mini pequenininhos pedacinhos de alho. Então você pica bastante e depois você pode usar a faca para repicar. Para repicar é só você apoiar os quatro dedos da mão na ponta da faca e com a outra você puxar a faca para cima e para baixo. Sem tirar a ponta da própria tábua. Observe bem nas imagens. Se você picar bem, bem, bem picadinho é possível também fazer uma pasta com o nosso alho. Para isso, você depois de picar bem, comece a amassar com a ponta da faca sobre o alho, até ele começar a ficar bem pastoso. Se necessário, você pode intercalar entre amassar e picar mais um pouco. A nossa outra maneira de cortar o alho é fazendo lascas. Ficam muito bons se fritos depois. Para fazer as lascas, você vai precisar de uma faca bem afiada e uma precisão miticulosa. Nem sei se existe essa palavra. Outra maneira de cortarmos o alho, se não me engano é a terceira, é muito semelhante a cortar cebolas. Vamos fazer riscos na direção vertical, conforme estamos mostrando aí. Só não esqueça de não chegar até o final do alho. E depois, você vai fazer um corte na horizontal, se tiver segurança, é claro, porque essa parte é um pouco mais perigosa e você pode se cortar. Então, não é obrigatório. E depois, é só você vir pelo outro lado, como na imagem, picando o alho. A nossa quarta e última forma de cortar alho é usando esse utensílio aí. E como eu não sei usar isso, eu pedi para minha mãe nos ensinar. Ela pica um pouco o alho, coloca dentro de sua engenhoca maravilhosa, segundo ela. E aí, faz alguns girinhos para lá e para cá, para lá e para cá. Até eles ficarem bem picadinhos. Eu não recomendo muito usar esta maravilha de utensílio, porque ele amassa um pouco o alho, o que acaba liberando os óleos essenciais dele para um lugar que a gente não vai poder usar. Muito bem! Agora que você já aprendeu a descascar e a cortar o alho, vai aqui algumas dicas do que fazer com tanto alho que você descascou, não é mesmo? Uma delas é a gente fazer um azeite ou um óleo temperado. Então você pode aquecer bem pouquinho esse óleo, só para ele ficar morno e liberar um pouco dos óleos essenciais do alho. E deixar ele então de molho lá no meio, numa bacia de óleo lá na sua garrafa, para ele ir pegando esse sabor. Ou você pode apenas jogar lá dentro e daqui a alguns dias ele já vai estar com sabor de óleo. De alho. Confunde alho e óleo, sempre. Me enrola. Enfim, outra dica também que você pode fazer, estão vendo aí meninas, deixa eu focar aqui, aí. Você pode usar as nossas lascas para fritar e fazer um crocante para alguns pratos. Que barra! Enfim, você pode usar ele frito para fazer um crocante em alguns pratos, como por exemplo em algum mignon para acompanhar o azeite temperado, fazer o seu macarrão alho e óleo. Você pode usar em alguma salada também, que é interessante, porque ele dá uma crocância. Enfim, pode voar na imaginação. E a terceira dica do que você pode fazer com essa montoeira de alho, é você usar esse método da pasta, que a gente ensinou aí no vídeo, e pegar essa pasta e deixar ela guardada em algum pote. E sempre que você for cozinhar, você pega ela pronta, dali mesmo. E até mesmo dá para a gente fazer um pão de alho com esse alho em pasta, que em vez de você comprar no mercado, você pode pegar esse alho já descascado, cortado, feito uma pastinha, ou levar para o liquidificador, enfim. Junta um pouco de maionese, pode ser caseira ou comprada. Um pouco de requeijão, ou algum creme assim bem espesso. E aí, bate junto, mistura bem, um pouco de orégano, pode ter mais alguma erva ali, um tomilho, que aliás explica um pouco de algumas ervas lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram e confere lá. Junta essas ervas, maionese, requeijão, mistura, passa bem no pão e manda para dentro, meu querido. E só daí assar, enfim, igual o pão de alho que você compra no mercado, muito mais econômico, eu diria. Principalmente quando feito em grandes quantidades, para churrascos com amigos, família e fuzui, velho. Temos aí então as três dicas para você usar o alho depois de cortado. Para você fritar ele, para você fazer um óleo ou azeite temperado, e para você fazer um pão de alho, armazenar a pasta para temperar algum alimento, enfim. Acho até que são mais de três dicas, não é mesmo? Se vocês querem alguma receita dessas, por exemplo, se vocês querem aprender a fazer o macarrão alho e óleo, uma receita muito clássica, eu sei que tem muita gente que gosta, escrevam aí a hashtag macarrão alho e óleo. Macarrão alho e óleo, para eu saber se vocês querem uma receita nesse estilo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, desce ali, aproveita e se inscreve no canal também, para você saber se está inscrito ou não, vai aparecer inscrito, se você estiver inscrito, e inscrever-se se você ainda não se inscreveu. E se você não se inscreveu, fortalece o nosso canal e se inscreve agora. Ah, e também ativa o sininho ali para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo dessa temporada que vai ser um espetáculo. E que vai ajudar muito você a cozinhar melhor, técnicas básicas da cozinha que todo mundo precisou saber. Pode ser dona de casa, criança, velho, chefe de cozinha, todo mundo tem que saber essas técnicas bases. Por isso que a gente está trazendo aqui para trazer receitas para vocês um pouco mais elaboradas no futuro próximo. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de colocar lá embaixo, hashtag macarrão ali óleo. Beleza? Um beijo, um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.